Tá, pode ser Ai, love, loira Eu quase nem tô mais loira Olha, eu tô vendo minha raiz Primeira vez que eu tô vendo a Cinga por 5 segundos Pode ser ali, pois é A gente mora Sem ela, está morrendo O Jack Nossa, cara De fama, senhora Vocês são o que é uma da outra, amigas Oh, rua Não, a gente Olha, o Jeff compartilhando a live Jeff, com quem você tá compartilhando essa live? Eu compartilhei essa porra dessa live, cara Pelo amor de Deus Já pegou sobre 18, já Esse final de semana, inclusive Mentira, eu não Quem? Tu? Eu já peguei, sobre 17 Com o menino do vaco? O que é? Ah, com o menino Não, tá louco? Eu já peguei, sobre 17 Quem sabe o que é? Tu não lembra, não? Quem eu peguei, sobre 17? O voo? O voo? Não Quem? Quem que era 17? Obrigada, Jeff Vixe, a mina pega geral, mano Quem? Eu que não sou Quem? Irmão desse? Ah, verdade Dependendo do assunto Aqui nós vamos parar na delegacia É verdade, Juan A gente fala Assuntos muito comprometedores aqui Que mina que pega geral, gente Meu Deus do céu Quem me dera Ela é mais baixo, cara Eu me empolgo, gente Desculpa Obrigada, George Obrigada, Jeff Não, gente Eu sou de brusco Alergia do quê? Não sei Dei uma rosa sem querer Dei mais sem querer Meu Instagram tá na minha bio, gente Botafogo Não é fake Obrigada, Lucas Eita, Lucas Obrigada, George George mandou um dino Os caras ficam bravos Que você ficou com o menino lá Pra ficar frustrado 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 Quem que ficou Ola, peraí Quem que ficou bravo Com que eu fiquei com o quê? Fiquei tão nervosa Eu nunca disse aí Quem que ficou bravo Que eu fiquei com quem? Tu pensas com quem? Domingos amigos dele Eu tô com medo Com o que tu faz Domingos dele? Cris Amiga, eu fui com o Cris só Não fiquei com mais ninguém? Rua Quem que você tá falando isso Nos 120 anos? Todo mundo sabe Que eu já fiquei com ele Galera me pararam no raio Que eu já fico com o Cris, né? Todo mundo já sabe Ah, os caras da live Ah, tá, entendi Sabe o que que é? É que a pessoa que me levou Me deu um vácuo Eu acho que ficou Ai, que foda-se Fica É, Marcela Cala a boca Calma Bebê da minha amiga Faz essa cara Quando quer fazer cocô Tem umas que contam com as amigas E tem umas que contam por lá Ele mora aqui na Barra Sul Quem? A pessoa que tu tá tentando descobrir? Não Ele mora no centro Não, ele tá morando na Barra Sul agora Não, ele mora no centro, amiga Não, e ele O que? O que é que coisa também não Agora ele tá morando? Não, ele se mudou, amiga Antes ele morava no centro Eu não sei pra onde que ele foi morar agora Ele não tá morando com o PV, né? Ele não tá morando Não, eles não tão morando junto Eu tô falando do M, cara Ah Não, ai, foda-se mesmo Espero que vocês não tão Não, Jorge, fica aqui Começa com G Não Boa noite, A, Sim, Bill e Marcelo Não vai sair da live Não sei se tá proibido Boa noite, tchau Nós tão morando junto, viu? Falou que eles não tão morando junto Tu sabe onde ele foi morar, Rua? Eles foram expulsos, né? Eu acho que o... Não, ele foi embora, amiga Tu sabe... Então, eu não conheço esse vegano Conhece, sim Tu conhece, tá muito perto Será que eu falo? Não vou falar o nome Não faço a mínima ideia, assim, mil Pois é, eu tô curiosa pra saber onde é que ele vai É da Matheus Fala a inicial só Amiga, fala a inicial dele De qual? Tem um, hein? Brincadeira, a gente não tem nada Ela tá zoando Não é assim? Cuidado que é boa Não, não é, Matheus É... Fala a inicial Do... Chamando de vida Luquinhas Ali Puta que pariu A inicial do sobrenome A do sobrenome Eu não sei Alguma de vocês já ficou com o Gui Que Gui? Já de... Gui? Nunca conheceu o Gui Acho que não Eu conheço Quem é, gente? Guiado por Deus É ele Irmão da Mel? Não, tá louco? Tu já ficou com o Gui? E o JTP? Não O JTP é meu amigo, só Tá louca? Não fiquei com ninguém, gente Ela já ficou com o irmão da Mel, sim Vai ficar com o Gui? Não A brincadeira não ficou, não Amém, Jesus Sim, deu, sim Deu, JTP Eu não fiquei com ninguém É sério Eu não fiquei com ninguém Loira, eu gosto muito Não fiquei com ninguém Obrigada, Lucas Por que a gente tá se expondo aqui na live, né? Tu tá me expondo, né? Por quê? Me ajudem Meu cocô saiu pra ver, viu? O único que eu fiquei foi psicopata da Chad Ah, eu vou falar Bafuda Eu te segui aqui no Bafuda Oi, Luquinhas Depois falam que tu não toma banho Né? Já falaram que eu não tomo banho? Eu não me escovo dente Você é russa ou ucraniana? Eu sou russa ucraniana Ucraniana E já trai o quantos, loira? Nenhum, gente Eu só fui traida Mentirosa Nunca trai ninguém Amiga Eu nunca trai ninguém Nunca? De verdade, nunca? Ah, mas sei lá Escutando a fofoca de gente que mora 10 horas de distância É muito bom fofoca aí Amiga, eu nunca trai ninguém Quem que eu trai? Cara, essa risada de fumante Risada de fumante Você é do job Não É, sim Para de falar isso, cara Essa menina é louca Entrei bem na hora da estonada Ó, Gabriel Me salva, Gabriel Eu não sou do job, gente É sério É, sim Bota o álcool aí Gente, pelo amor de Deus Para, tá? É sério Não sou Meu, você mesmo em vez Só Já tinha gente falando que eu era de aluguel Deixa eu colocar teu álcool Com o seu amigo Você sabe o que aconteceu Com o que, Bruno? Ah, ele morreu? Marcela, a Mita é uma profissional do sexo Eu não sou Pelo amor de Jesus Cristo Eu sou cristão Eu tenho um da linha Tu não enxerga nada, né, gata? Não, mas olha como é que eu tenho Lenda Ela é iniciante Para com isso Olha isso Mas sabe que tá fofo Que horror, gente Para com isso, sério Marcelão, tu gosta de sair em restaurante Marcelão, tu vai ver Gente, o que que tá acontecendo com essa live? Ela também é iniciante Ela já tá funcionando Para de falar isso Sim, deu Olha, gente Eu vou desligar a live